Meu nome é Alexandre Getrich e eu trabalho com o Watson na IBM. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre toda essa questão da transformação digital, da revolução digital e da quantidade de dados que estão sendo gerados e como você precisa de fato de inteligência artificial, por exemplo, como a do Watson, para tirar valor e proveito disso. Tá bom? Vamos lá! Vou começar falando um pouquinho do mundo físico, do mundo que nós vivemos e experimentamos aqui. O mundo físico é composto por nós, indivíduos, pessoas, consumidores, funcionários. A gente vive em casas, a gente tem endereços, a gente trabalha em empresas, escritórios, fábricas, lojas e tudo mais. E todas essas coisas no mundo físico, de uma certa forma, elas se relacionam. A gente se relaciona entre nós humanos, um com o outro. A gente trabalha em uma empresa, certo? Nós moramos em uma casa, nós temos um endereço, perfeito? As empresas usam suas fábricas para produzir os produtos, ok? Então, toda essa interação, ela acontece no dia a dia. Uma pessoa, se quer comprar um produto, ela vai em uma loja e, obviamente, compra o produto, consome. Uma empresa se relaciona com outras empresas. Então, tudo isso está acontecendo no mundo físico, certo? O tempo afeta uma empresa. A gente sente o tempo do que ele está acontecendo. Se está chovendo, é um dia bonito de sol como hoje. Como é que as pessoas se relacionam umas com as outras. Enfim, tudo isso, todas essas interações, elas acabam ocorrendo no mundo físico. E o que a gente faz hoje, de maneira digital, ou vinha fazendo nos últimos tempos? Toda vez que uma pessoa interage com uma empresa, são registrados, vamos dizer assim, os dados daquela pessoa. Dados do cliente, ok? Todas as interações das empresas, os produtos que ela produz, a produção, tudo isso, tudo também é registrado. Vou chamar aqui de dados das empresas. E quando uma pessoa compra um produto, faz um depósito num banco, compra um carro, qualquer uma dessas coisas, as empresas normalmente fazem o que também? Elas registram todas essas transações. Então, na verdade, há muito tempo que as empresas já têm toda essa parte da digitalização, né? Informações sobre o cliente, informações sobre a empresa, informações sobre transações, tudo isso é registrado, é guardado. E toda a parte, toda a expertise que as empresas também têm, elas vão acumulando, toda a parte, vamos dizer assim, de documentação que ela mantém nos seus ambientes. Então, muitas dessas informações, sempre há muitos anos, elas vêm sendo trabalhadas e guardadas e armazenadas, certo? E a maioria dessas informações, o grande parte delas, são dados, como a gente costuma dizer, estruturados, estruturados, porque sabe-se exatamente como eles estão armazenados. Então, dados estruturados. Só que com a explosão digital, com a explosão das redes sociais, o que acabou acontecendo com a internet, o advento do comércio eletrônico? Na verdade, todas essas transações deixaram de ocorrer meramente no mundo físico. Elas começaram a ser beneficiadas no mundo digital. Por exemplo, você começou a ter transações bancárias, desculpe, transações eletrônicas para você fechar uma compra, uma transação. Só que quando você faz uma transação, que é simplesmente uma compra de produtos, você não efetivamente guarda somente a transação do que foi comprado. Você pode guardar todas as pegadas, tudo aquilo que uma pessoa, digitalmente, está fazendo com uma determinada empresa. Você muda a relação direta e consegue, eu gosto de chamar isso aqui de pegadas digitais. E o que seria isso se você se relaciona eletronicamente com uma empresa, com um cliente? Eu não preciso guardar somente qual é a transação. Eu posso saber que produtos ele olhou, o que ele consumiu, o que compra ele desistiu, desistiu e depois fazer uma análise, desistiu, obviamente, por quê? Porque estava caro ou não? Então você ganha muito mais informações. No mundo físico, o que você precisaria ter? Você precisaria ter um olheiro aqui que pudesse todo o tempo estar examinando o que está acontecendo. Cada uma dessas transações aqui, você teria que estar botando gente olhando para analisar o que o cliente fez, o que foi... Isso é muito complexo no mundo físico. Você precisa guardar essas informações de outra maneira. Então, com o advento da internet, com o advento do comércio eletrônico, você, obviamente, ganha muito. Então você transforma a tua relação numa relação digital entre cliente e uma empresa, por exemplo, você ganha muito mais. Você começa a guardar muito mais dados, muito mais informações. Toda a interação humana também, hoje, ela passa muito, a gente se relaciona muito mais com as redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat e tudo mais, muito mais através das redes sociais. Vou botar aqui. Ou seja, a gente se relaciona pelas redes sociais, convergindo esses dois mundos. O mundo físico, eu converso com os meus amigos através do Facebook, por exemplo, do Twitter, de qualquer uma das redes sociais, do LinkedIn ou até do WhatsApp. Então eu começo a conviver através do mundo digital, faço com que essa relação... Só que todas essas informações, o que elas acabam acontecendo? Elas vão sendo guardadas, registradas ou deveriam ser. Alguém que vai publicando aqui notícias que são colocadas. Artigos em jornais, em revistas especializadas, não importa. Tudo isso é colocado no mundo digital e você começa a guardar. Você pode, por exemplo, através do Waze, através de várias situações, eu sei exatamente onde uma pessoa está. Se eu mapeio esse posicionamento, quer dizer, a localização, eu começo a botar mais uma informação digital. Aqui em termos de tempo. Hoje está um dia lindíssimo de sol lá fora. Eu estou sofrendo esse tempo, mas como é que eu posso guardar isso? Isso também, isso é uma informação que também pode estar sendo muito bem guardada, armazenada e disponível digitalmente. O tempo. Um produto, uma empresa que produz um produto, um carro, um televisor, ela hoje, através de IoT, ela consegue saber exatamente qual é o comportamento desse carro, qual é o comportamento desse produto. Então, tudo isso também pode estar vindo e você pode estar juntando aqui informações de IoT, de sensores, atuadores e tudo mais. Então, você percebe que muitas dessas informações são guardadas e você consegue armazenar, por exemplo, a parte de, pelas redes sociais ou a forma como as pessoas colocam comentários, como as situações. Eu consigo extrair emoções. Qual é a emoção que a pessoa está naquele momento, quando ela guardou, quando ela consumiu um determinado produto, um comentário que ela fez na rede social. Então, são muitas coisas. Eu posso derivar, inclusive, se eu guardo todas essas pegadas digitais, eu consigo, por exemplo, derivar preferências. Eu não... No mundo físico, hoje, que no máximo eu guardo uma transação daquilo que o cliente comprou, pode ser uma preferência. Ele comprou aquilo, mas não necessariamente ele comprou um determinado produto porque ele queria. Ele pode ter comprado simplesmente porque não tinha uma outra opção. Certo? Não é uma preferência agora num mundo digital, onde você faz uma compra eletrônica, onde você busca essas informações, você pode tirar e, de fato, entender muito bem as preferências. Ou seja... E aqui eu vou botar uma parte também muito importante, a parte de imagens. Imagens, vídeos, que são informações que foram muito com o advento da mobilidade, redes sociais, do IoT. A gente começou a registrar. Ou seja, de uma certa forma, eu consigo hoje, no mundo digital, guardando essa massa enorme de dados, eu consigo fazer uma representação do mundo físico. Do que está acontecendo, das relações, de quem conhece quem, o que uma pessoa tem de preferência, compra e tudo mais. Então, isso, aliado, a grande maioria desses dados aqui, que a gente foi colocando aqui embaixo, eu vi que são dados não estruturados. Por quê? Porque são imagens, fotos, sons, que eu não tinha até então uma tecnologia que pudesse me tirar valor, me dar o contexto, tirar o que exatamente tem naquela informação. Então, hoje, quer dizer, uma vez eu conseguindo ter esse mapeamento dessas informações, ter esses dados todos disponíveis para mim como empresa, se eu uso tecnologias com modelos matemáticos, com modelos analíticos e de inteligência artificial, principalmente nessa parte aqui não estruturada, vou botar aqui modelos analíticos, porque eles, obviamente, eles passam por dados estruturados e não estruturados, mas principalmente aqui tecnologia de sistema de inteligência artificial. se eu consigo explorar isso, colher esses dados, trazer esses dados, digitalizar os dados, isso aqui dá um potencial tremendo de como eu, entendendo tudo que está se passando aqui, eu oferecer o produto certo para o cliente certo. Claro que a transação, no final do dia, o produto, ele é físico, ele vem para a minha casa, mas a forma como eu me relacionei com as empresas, as empresas entendendo melhor, ganhando uma inteligência adicional para poder oferecer o produto certo, definir, quem sabe, modificar um produto com base no seu comportamento de IoT, entendendo que o tempo pode estar afetando, ou seja, tudo isso, trabalhando essa massa de informações aqui, é que, obviamente, vai estar um diferencial competitivo muito grande. É aqui que entra o Watson, gente. Aqui é que a gente usa justamente a inteligência artificial do Watson para você poder tirar valor disso aqui. Então, plantadas essas informações, colhidas essas informações dentro digitais, você usa, por exemplo, a parte de discovery para entender toda a parte de dados não estruturados, tirar emoções, como um tom analyzer para tirar da parte das emoções, trazer a nossa parte de weather, de tempo, para tomar decisões com modelos analíticos em cima de tempo, para você poder, em cima de imagens, vídeos, você extrair um reconhecimento visual. Então, tudo isso aqui eu exploro. Claro, se eu não tenho esse dado, só botar aqui o Watson. Claro, se o mundo da minha empresa é um mundo totalmente físico, onde eu não digitalizei as informações, onde eu não converti, ou não evoluí para um mundo digital, é difícil, provavelmente a tecnologia não vai me ajudar. Eu dependo de muitas pessoas para poder olhar e conseguir conceber, o que é muito complexo para nós humanos tirar. Agora, se eu digitalizei minha empresa, se eu tenho, de fato, essas informações todas digitalizadas, eu preciso de alguma ajuda de inteligência artificial para tirar valor disso, para aumentar a inteligência da minha empresa. E é esse lugar, é aqui que entra o Watson e toda a parte de analítica avançada que a gente tem. Isso tudo, gente, normalmente esses dados aqui, eles estão muito mais... On-premise. Ou seja, dentro dos data centers, dos servidores da empresa, mas essa massa de dados, a tendência é que ela esteja na cloud. Por isso que a IBM, obviamente, oferece toda uma solução de cloud com a parte de dados, para que você possa, a plataforma de dados, que você possa gerenciar com segurança todos os dados, e toda a parte do Watson para você extrair o máximo desses dados digitais e poder, obviamente, competir no mundo físico de maneira muito melhor, muito mais agressiva e, obviamente, com resultados melhores. Porque você digitalizou as informações, modelou tudo isso e conseguiu tirar valor para tirar competência no mundo físico. Ou seja, isso aqui está disponível, isso é a realidade, muitas empresas estão fazendo isso e é uma tecnologia para empresas de qualquer tamanho. Vamos lá, vamos construir algo assim no mundo com o Watson? Vamos lá, vamos construir algo assim no mundo com o Watson.